Música Projeto, da festa do projeto Arte Suave no Caminho da Sabedoria Conversar agora com a Luisa, que é a psicóloga do projeto Conversou no ano passado, né? Você já está contratada e esse primeiro ano, um ano já se passou Qual é o balanço que a gente faz aí do ano de 2013? Então, ano passado a Petrobras percebeu a necessidade de uma psicóloga Com o decorrer do ano no projeto, né? Eu entrei agora esse ano, em fevereiro Porque a Petrobras percebeu que com as visitas da assistente social Tinha necessidade de ter um apoio psicológico com os alunos Que ela via que tinha alguma dificuldade, algum transtorno Ou precisava de amparo, de apoio Então eu entrei para auxiliar nas visitas da assistente social E nesse começo de ano, a gente percebeu a necessidade mesmo Tem alunos tímidos, retraídos, reprimidos Tem alunos com muita dificuldade, com problemas de droga em casa De abuso sexual Tem vários casos com problemas bem graves E que o projeto entrou com esse apoio para poder estar amparando esses alunos Sim, mas esse número, em relação ao número total de atletas que participam É um número expressivo? Sem a gente citar, ou é um número pequeno? O que você acha? É um número muito expressivo Sim, eu tenho feito muitas visitas com a assistente social Principalmente em conjunto com ela E depois que ele passa por uma avaliação mais técnica Mais de moradia, de habitação Eu entro para estar conversando principalmente com a família do aluno Para a gente estar vendo E o número é muito expressivo Cada polo, assim, a gente tem um número muito grande de procura mesmo Das mães estarem pedindo para o professor Olha, a gente ficou sabendo que tem apoio psicológico agora no projeto A gente quer falar com a psicóloga Aí ele passa meu telefone, os pais me ligam, eu vou na casa Então, assim, são muitos casos Principalmente agora em época de campeonato Tem muito aluno que sofre de ansiedade Que tem muito medo, que é muito inseguro Tem aluno que o pai força a lutar Que quer que ele emagreça rápido para poder lutar Eu queria aproveitar, né, de falar com você Os pais, às vezes, em vez de fazer parte da solução Acabam fazendo parte do problema, né Eles não conseguem segurar a própria ansiedade, né Porque ele sofre, ele sofre praticamente mais até do que a criança, né A ansiedade de saber como é que vai ser E torce alguns Acabam usando métodos, né, para forçar Ó, tem que trazer uma vitória, não sei o que Isso tem acontecido? Sim Tem alguns casos que a gente vê que a família não quer a solução do problema Que a família vem juntamente com o problema Que o aluno está ali, porque ele tem uma família disfuncional Então ele acaba saindo do eixo por conta da família E a gente entra, conversa com a família Faz um acompanhamento, explica para ela Todos os dias a gente está presente ali Querendo saber como que está, se melhorou, entendeu Então tem alguns casos, sim Agora, na época do campeonato, a gente percebe alunos Que não estão no peso na faixa etária E que aí o pai começa Ele quer que a criança perca muito peso na hora para o outro Isso Então, assim, a gente tem esse apoio Principalmente com a família Não só com o aluno A gente entra em conjunto com a família para poder chegar no aluno Dos casos, esses aí são casos menos graves Dos casos graves Que envolvem pais com problema de droga, violência familiar O projeto não pode fazer tudo sozinho Existem autoridades para isso Com o juizade de menores Conselho municipal, como é que chama Conselho tutelar e etc Eles têm apoiado também Vocês têm tido apoio? Pode falar a verdade aqui Não estamos aqui para proteger ninguém Vamos... Cada um que faça a sua parte O projeto da Petrobras Ele faz uma parte Ele coloca para o psicólogo Mas você não tem poder de polícia Você não tem autoridade De chegar De uma ordem judicial Você não pode dar Acontece? Ou está precisando Da autoridade pública Ministério Público Juizado menor do Conselho tutelar Também fazer a sua parte? Então, quando acontecem casos Que a gente precisa procurar O Conselho tutelar Que já aconteceu Já foi procurado A resposta deles Não é como nós gostaríamos A gente, quando acontece isso A gente entra em contato Com a coordenação do projeto Que imediatamente Prontamente Procura a polícia Procura o Conselho Nós temos um advogado No projeto Na equipe Que sempre auxilia a gente Que sempre ajuda Olha, o que vocês precisam fazer Nesse caso Então, a gente procura ele Para ele estar auxiliando a gente Quais são as melhores medidas Porque a autoridade Ela se mexia Exatamente Está sendo o caminho Que a gente está tomando Nesses casos muito graves Qual é o número? É expressivo ou não? Não, é um número bem menor É É um número reduzido Sim, né? É um número reduzido Graças a Deus Mas tem esses casos, tá? Tem casos de pais Que foi assassinado E aí Quando envolve droga Ou envolve alguma coisa Assim, mais séria Tem casos de família perseguida E a gente tem que estar Prontamente procurando A polícia Vendo para o cuidado Do menor Do aluno, né? Protegendo a criança Então, pedi as autoridades Primeiro ao secretário municipal Que seria o secretário municipal De ação social Não sei se tem Mas deve ter Alguma secretária Que cuide disso aqui Para colocar os funcionários Para ajudar no projeto Pedir ao juizado de menores Não sei Aqui deve ter Não sei se tem Rondonópolis Com certeza Capacitados Capacitados com muita autoridade Com muito poder Eles poderiam Ajudaria bastante No seu caso Sim, com certeza Quanto mais apoio Melhor, né? Então tá bom Você é uma menina Casos que a gente Fica meio Meu Deus Até você Fica assustado Sim Aham Mas Tá sendo muito interessante O apoio Que a gente tem De toda a equipe unida Tá sendo muito interessante O que a gente Tá vendo como resposta Sabe? Tá sendo muito gratificante Então tá bom Obrigado por ter conversado Com a gente Parabéns pelo trabalho Espero que ano que vem A gente tenha notícias Melhores pra dar, né? Mas O trabalho Do pessoal Tá sendo feito Vamos aguardar agora As autoridades É isso aí Paulo Jesus Na cobertura Do projeto Arte Suave No caminho da sabedoria Diretamente da cidade De Rondonópolis Pra vocês aí Do X-Combat E aí